Oh, meus ídolos, vamos pra mais um vídeo aqui, ó Estou aqui na feira da madrugada, no Brás, São Paulo Na rua Cheers Achei uns bora aqui Muito bonito mesmo, ó Dez reais Vou pegar o coral e a... É, só assim Vai atacar a dez, né? É, só assim, deixa aí Não, eu também Lona, saca de lona aqui, Lona, saca de lona Lona, saca de lona Lona, saca de lona Saca de lona, saca de lona 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 Pra vocês que me seguem nas redes sociais E futuros que vai seguir Na página Do Facebook Brás SP AV 44 O segredo está na compra Curte lá a página que vocês vão ver Vários vídeos Contatos No Youtube Rodolfo Gama Se inscreva Por favor Por favor aí pra nós Não esquece de ativar as notificações Para todos os vídeos Esquece de dar o like Lá o joinha, por favor Tira suas dúvidas no Instagram Pessoal Arroba Arroba Rodolfo Underline G-A-M-M-A Estou fazendo Estou fazendo sempre vídeos para vocês Na feira da madrugada Brás É 25 de março São Paulo também 44 em Goiânia 44 em Goiânia Setor ferroviário 44 em Goiânia Setor ferroviário Body Somente 10 reais Estampado Março 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 2 4 4 4 1 2 3 4